Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, o assunto desse nosso primeiro bloco é segurança pública, é um tema que interessa a todos nós, né? Mas olha, deixa eu dar aqui um recado para você que quer melhorar a estética do seu sorriso. Você que tem algum problema de mastigação, quer fazer um implante para voltar a ter a dentição perfeita, olha, você precisa de alguém para cuidar da sua saúde bucal e a Assistência Odontológica Sorriso Saúde faz isso por você. Tem clareamento, restauração, tratamento de canal, ortodontia, implantes, tudo o que você precisa para manter a sua saúde bucal em dia é com a Assistência Odontológica Sorriso Saúde. São mais de 13 anos no mercado cuidando bem da saúde bucal da população, profissionais especializados, equipamentos modernos, material de alta qualidade e um custo-benefício que vale a pena, você pode pagar. Faça uma visita, faça uma avaliação sem compromisso, você vai se encantar com o atendimento. Assistência Odontológica Sorriso Saúde, fica ali no final da Avenida Ceará, perto da Quarta Ponte, telefone 3224-1700, Assistência Odontológica Sorriso Saúde, proporcionando o sorriso perfeito. Vou chamar para cá o secretário estadual de Segurança Pública, Emílson Farias, por favor. Boa noite, boa noite. Tudo bem, secretário? Bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Obrigado. Olha, nós já estamos aí há três meses e alguns dias do início da atual gestão do governo e também do início da atual gestão da Secretaria de Segurança Pública através do doutor Emílson Farias. E nesses três meses muita coisa aconteceu, alguns índices melhoraram, outros ainda permanecem. Enfim, o secretário vem aqui nos fazer uma avaliação desse trabalho que é uma das principais cobranças da população. Segurança, né? Uma das principais cobranças, um dos temas mais instigantes que tem é a segurança pública. E é muito importante e oportuno agradecer o espaço aqui porque, Rogério, a gente precisa estar falando e falar e prestar conta. E vir aqui é prestar conta, aproveitando essa audiência enorme do seu programa, a gente vem prestar conta desses primeiros três meses. Esses 90 dias nós tivemos inúmeras situações. Nós tivemos uma gestão, como eu disse já na entrevista passada aqui, que se preocupa com repressivo, mas se preocupa também com preventivo. Nesses três meses nós tivemos uma redução de 36,7% do número de homicídio comparado aos últimos três anos, comparado ao último ano. Com relação aos últimos três anos, nós temos o melhor número que nós temos nos últimos quatro anos, melhor dizendo, 2012, 2013 e 2014, nós temos o melhor índice nesse ano. Comparado ao ano passado, nós temos 36,7% de redução de homicídio, 7,2% de roubo, queda. Nós tivemos mais de 80 operações integradas, operação saturação. Nós estamos tendo operações semanalmente, aos finais de semana, durante a semana das polícias. Algumas integradas, outras com atribuição específica de ambas, mas isso tem feito com que os números venham caindo. Nós tivemos, nesse período também, mais de 100 veículos apreendidos e restituídos, fruto de subtração, seja pelo roubo, seja pelo furto, mais de 100 veículos apreendidos e subtraídos. Mais de 100 armas apreendidas e tiradas de circulação. Eu sempre dizia que arma e droga são ativos criminais que impactam na violência e na criminalidade. E retirando esses ativos criminais com maior contundência, a gente faz com que os números venham caindo. Secretário, esses números que o senhor coloca são com base nas estatísticas oficiais, tudo que é coletado, registrado, mas há aquele número que não é registrado. A subnotificação das ocorrências, muita gente que às vezes é vítima de um pequeno furto, de um crime de menor potencial ofensivo e não se dá o trabalho de ir registrar isso. Com relação a esse lado. Pois é, nós temos aqui uma comparação com o ano passado. Se não foi registrado esse ano, o ano passado também... A gente sempre tem uma referência, a referência é o ano passado. Eu estou trazendo os três últimos, os quatro últimos anos para dizer que esse ano é que nós temos os melhores indicadores nesses três meses. Não quer dizer que isso vai continuar, quer dizer que a gente está no caminho certo, quer dizer que a gente está num caminhar, numa evolução. Nós nos preocupamos muito com a subnotificação. Eu sempre digo e repito que é melhor qualquer dado precário do que dado nenhum. É através do dado, é através do registro de ocorrência que a gente consegue estabelecer a nossa programação, o nosso planejamento para poder enfrentar a criminalidade naquilo que ela é mais aguda, naquilo que ela é mais forte. Podendo fazer alocação, tanto do ponto de vista de pessoal, como do ponto de vista de logística material. Então, eu sempre peço e sempre apelo para que a população, em qualquer situação, decrime, faça o registro de ocorrência. Busque uma delegacia, registre através da internet, naqueles casos que é possível. Mas, Rogério, nesses três meses, nós também não nos preocupamos só com a repressão. É uma diretriz do próprio governador, do próprio governo, que a gente não fique atento somente à questão repressiva. Não somente à prisão. Nós temos que nos preocupar principalmente e também com a prevenção. E, nesse sentido, eu tenho a obrigação de dizer e de trazer que, ainda esse mês, nós estamos colocando para funcionar o núcleo de mediação de conflito e conciliação. Esse núcleo de mediação e conflito, ele vai atuar naquelas situações em que nós temos algum distúrbio de natureza continuado. Uma briga de vizinho, um cachorro que está atrapalhando, uma briga, um som que está mais alto. Situações específicas que podem evoluir para um crime maior. Então, nós vamos estar inaugurando, ainda esse mês, um núcleo de mediação de conflito e conciliação para que a gente possa, com um novo formato, prevenir algumas situações que venham a acontecer. Nós temos buscado também a aproximação de maneira constante. Vamos buscar cada vez mais com as prefeituras. Nós compreendemos que a segurança pública passa necessariamente pelas prefeituras. E as prefeituras de todo o Estado nós temos buscado. Buscado para fortalecer a legislação no que diz respeito à regulamentação de bares, funcionamento e horário de bares. Foi um tema muito discutido essa semana. Porque é preciso se fazer um trabalho em relação aos bares, à venda, ao consumo de drogas lícitas e ilícitas e a todo um contexto que se gera quando se funciona uma casa noturna no impacto que ela causa na segurança pública. Não, não tenha nenhuma dúvida. Os prefeitos têm sido muito solistos. Nós temos procurado todos os prefeitos. Começamos pela capital. Fizemos uma conversa com o prefeito Marcos Alexandre, que foi muito sensível. Nós encaminhamos uma minuta. Ele vai sensibilizar e fazer encaminhamento dessa minuta ao parlamento municipal, que é quem tem atribuição para legislar acerca dessa matéria. E as demais prefeituras também estão com as mesmas tratativas para que a gente possa. E frisar aqui um ponto. Porque às vezes o empresariado, os comerciantes, até o público que frequenta, que utiliza esse serviço, reclama. Mas é preciso compreender que não fica somente a cargo do Estado a segurança pública. Cada indivíduo, cada cidadão tem o papel também de fazer a sua parte. Fundamental. E nesse caso específico, nós estamos resguardando aquela pessoa que trabalha de maneira regular, que trabalha de maneira honesta, que tem um funcionamento com os alvarás devidamente acertado dentro daquilo que determina as normas. Portanto, prefeitura, Estado, cada um com o seu papel. Nós temos buscado essa parceria com as prefeituras e tem sido muito receptivo por parte dos prefeitos. Nós estamos buscando também uma parceria, uma aproximação cada vez maior com as prefeituras no que diz respeito à drogadição, por esse olhar preventivo. Para que a gente não fique somente com a repressão, somente com a prisão. A prisão nós vamos continuar firme, vamos continuar duro. Como eu sempre digo, crime grave, mão forte do Estado, ação firme do Estado. Mas nós precisamos fortalecer algumas outras áreas preventivas. E nós estamos, por exemplo, buscando as prefeituras para que a gente estabeleça e implemente os conselhos municipais de atendimento a drogas. Tivemos reuniões, ainda essa semana tivemos reunião com casas terapêuticas, tivemos reunião com a sociedade civil organizada, com as associações. Portanto, nós estamos fazendo a junção das duas pontas da corda para que a gente consiga, num médio e longo prazo, ter uma segurança mais efetiva. Secretário, com relação a prisões, a gente vê que o número de prisões é elevado. Mas aí tem uma outra questão, e isso foi muito discutido nesses últimos dias, que é a superlotação do sistema carcerário, que impactou nas delegacias, que tiveram que ficar com presos durante vários dias. É uma ilegalidade até, houve uma exceção por parte da Justiça, por conta das circunstâncias, mas o problema não foi sanado ainda. Não, o problema não foi sanado. O problema é que a gente deve estar sanando. Eu estou fazendo uma conversa com o juiz de senador Guilmar para que a gente possa liberar um número de vagas maior no presídio de senador Guilmar, reforçando a segurança naquele presídio. Mas essa é uma medida que certamente vai desafogar a delegacia, vai tirar os pesos da delegacia, mas não vai solucionar o problema a médio e longo prazo. Nós estamos em tratativo, o governo do Estado está em tratativa. Nós tivemos o diretor-presidente indo à Bahia, por determinação do governador, indo à Minas Gerais, verificar dois modelos de administração penitenciária em que a gente pode implementar um ou outro, que é um da congestão e um da parceria público-privada. Um dos dois certamente vai ser implementado no Estado do Acre, depende ainda de um acerto, de um ajuste no que diz respeito ao aspecto burocrático, mas essa situação, sim, ela supera essa questão de maneira definitiva. E aí puxa um outro tema, que é o alto índice de reincidência de quem passa pelo sistema prisional nos moldes atual. Então é preciso também mudar essa política de recuperar os presos. De recuperar, de reinserção. Na verdade, quando a gente está falando aqui do drogadição, eu estava falando aqui de tratamento, porque é importante a gente ter essa parceria, essa sintonia com as prefeituras. Porque a partir da criação dos próprios conselhos de atenção à drogadição, nós vamos ter a prevenção, nós vamos ter o tratamento e a reinserção. O preso também, na mesma medida em que a gente avança, seja na congestão ou seja nessa parceria público-privada, na construção e na administração de presídio, nós vamos ter lá o preso pagando a pena dentro do binômio de punição e ressocialização. A gente precisa avançar com esse binômio para que a gente dê as respostas adequadas à sociedade daquilo que é importante para todos nós e que passa necessariamente pela segurança pública. Outro tema que foi muito debatido essa semana, a questão da redução da maioridade penal, que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A seguinte proposição, é inconstitucional ou não? A Comissão de Constituição e Justiça disse que não é inconstitucional. Então, pode tramitar essa emenda. O que o senhor acha? Qual a sua opinião? Se for aprovado, vai ter impacto? Não vai? Olha, eu acho que a gente precisa debater esse tema com muita cautela e com muita profundidade. A gente precisa enxergar outros estados do Brasil. Se a gente olhar só para o Acre, a gente vai compreender que a maioria dos crimes de homicídio, de latrocínio, de roubo, que são os crimes mais graves, a maioria desses casos, eles são elucidados e a pessoa é colocada no cárcere. A grande maioria, vamos dizer que 80% desses crimes são elucidados. Mas se você pegar o resto do país de maneira geral, você vai ter 8% desses crimes elucidados. Se você tem 8% dos crimes elucidados, será que é a redução da maioridade penal que resolve o problema? Então, são questões que têm que ser debatidas com muita calma, com muita serenidade, com muito equilíbrio, para que a gente chegue a um denominador comum. Eu penso que esse é um tema em que a sociedade tem que se envolver de maneira muito forte, de maneira muito contundente. Eu acho que esse debate tem que ganhar as ruas, tem que ganhar a sociedade civil organizada, tem que ganhar as associações. Eu acho que todos nós temos que se envolver nesse debate para que a gente tenha compreensão dos dois lados da situação e possamos fazer, após fazer, a soma e o resto disso aí, a gente tira a extração adequada dessa equação para que a gente possa fazer o melhor para o país. Para encerrar, secretário, com relação às questões administrativas da secretaria, questões de concurso público, de chamar os que foram aprovados e ainda estão aguardando, como é que está esse calendário? Olha, nós temos, nós tivemos agora mais de 190 policiais militares que foram colocados nas ruas por uma determinação do governador, concluir a academia e foram colocados nas ruas, estão fortalecendo o ostensível preventivo na cidade de Rio Branco, em todo o Estado. Nós vamos amanhã sentar com o governador para definir o calendário de chamamento dos 162 policiais civis que estão no cadastro de reserva para que a gente possa fortalecer cada vez mais a segurança pública do Estado. Muito bem, conversei com o secretário estadual de Segurança Pública, doutor Emílson Farias, muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço, Rogério, é sempre um prazer, estou sempre às ordens. Muito bem, vamos para o intervalo, o Gazeta Entrevista volta daqui a pouco com mais uma boa conversa, não saia daí. Obrigado.